Olá pessoal, tudo bem? Eu estou passando aqui para pedir para vocês, se curtirem o vídeo, por favor, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal que ajuda bastante, tá? Se também quiserem, podem se inscreverem ou até curtirem lá na Twitch, tá? E também nós temos aqui no nosso canal a possibilidade aí de assinatura aí para quem quiser apoiar o canal, tá bom? Mas por favor, se possível aí, curtir, se inscrever no canal e repassar não custa nada e já ajuda bastante o canal, ó. Os cálculos do YouTube me dizem que apenas 20% das pessoas fazem isso, que vêm ver os vídeos, então ajudaria bastante aí se mais pessoas fizessem isso a propagar o canal. Beleza, pessoal? Para quem não sabe, nós fazemos lives segundas, terças, quintas, sextas e domingos. Durante semana é sobre Diablo 2, Ressurrected e nos domingos é uma live off topic, tá? É uma live que não é sobre Diablo 2. Toda semana decidida de forma diferente. Espero ver vocês aí. Um abraço, fiquem com o vídeo e se divertam. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Marco, também conhecido como Kramus, e nesse vídeo a gente vai ensinar você a fazer um guerreiro de espada de duas mãos. Basicamente o Gats do anime Berserk, tá? Ele vai ser um personagem todo baseado em força, certo? Nós vamos usar os nossos dois guias já originais, né? O que você faz antes de explorar o jogo. É o primeiro guia que você vai assistir. E o segundo é como conseguir 140 mil XP e um local para você dar level para tudo que você precisar, tá? Ganhar runas, né? Para poder gastar e ir comprando coisas ou até tentar dar mais alguns levels. Beleza? Os dois links desses vídeos vão estar aqui embaixo na nossa descrição do vídeo. E agora vamos começar. Bem, o personagem que nós vamos usar não vai ser o herói. Por quê? Já vou explicar para vocês. o herói tem mais força. Ele tem 16 de força, certo? Só que no geral ele tem menos, digamos assim, certo? Muito pouca inteligência, muito pouca fé, destreza negativa, não é legal. Já o vagabundo, o vagabundo, ele já tem um equipamento melhor. Começa com escudo melhor, certo? E tem uma distribuição melhor de números. Embora ele tenha, inclusive, mais vitalidade e um pouco menos de força, só que a distribuição dele geral é um pouco melhor, certo? Arcano, principalmente, é muito interessante para se você vai fazer uma build de Arcano. Se não, ela é quase imperceptível. Ele aumenta a chance de drop de itens, mas é muito pouco por ponto. Então, é muito perceptível. Então, o guerreiro, o herói, não é tão bom assim, né? O guerreiro é esse aqui. Então, vamos começar de vagabonds, tá? Quando você começa com um personagem, você escreve o nome dele e você nunca pode esquecer de botar a sua recordação, senão ele vai com nenhuma, certo? E a primeira recordação é Golden Seed, ou semente dourada, tá? Por quê? Porque você pode trocar ela nas graças por uma pote de mana ou de vida a mais, né? Porque você escolhe quantas você quer usar. Então, você ganha um frasco a mais para usar, para recuperar a sua vida ou a sua mana. Então, é muito importante, certo? A gente fazer com esse item. Todos os outros são, todos eles são pegáveis nos mapas, tá, pessoal? Mas esse aqui é o que mais te ajuda no começo. O resto todos ajuda bem menos. O segundo que mais te ajuda seria o medalhão de Amber e Carmesim. Mas a sua mente dourada é muito mais interessante. Você pode ficar mais tempo sem ter que voltar numa graça para recuperar os teus potes, porque você tem um pote a mais no começo. Faz bastante diferença, beleza? Agora a gente vai considerar que vocês assistiram os dois vídeos e vamos direto para o nosso guia específico do personagem. Vamos lá, pessoal. Em homenagem ao Gats, tá? A gente vai chamar esse personagem de Berserk, certo? Nós pegamos os 140.000 XP e nós demos level, certo? Então agora eu vou explicar o que que você quer de level. Você quer botar 20 de vitalidade, 15 de tenacidade é bom, tá? Para dar uma ajudada aí no quanto tu consegue carregar e o resto basicamente em força, tá? Na verdade você precisa de 32 de força, mas se você chegar até 40, tem uma outra espada de duas colossal que também é interessante usar. Mas a espada primária que a gente vai usar é essa de 32 e ela é muito interessante, ela é muito importante e ela vai te dar aquele visual de Guts do Berserk, certo? Então o nosso estilo de personagem é esse. Vocês podem ver aqui, ele no momento está usando uma espada, que já era uma espada grande, certo? Não chega a ser colossal, que você pega ela nessa carruagem aqui, certo? Já vou mostrar no mapa certinho onde é que é. Você pega essa espada nesta carruagem aqui, ó. É esse baú aqui, você abre ele e pega essa espada que a gente está usando. Então é muito fácil. Como vocês podem ver, aqui na frente do portão é onde a gente pega o cavalo, tá? Ó, naquele lugar do mapa que a gente pega o cavalo, chamado de frente do portão, certo? É o local onde você pega essa espada para dar aquela parte inicial aí, se você precisa matar alguma coisa e tudo mais. O escudo eu também já farmei, tá? Porque ele demoraria para farmar. Como é que você farmar esse escudo? Também é aqui. Você vem aqui, mata esse cara aqui, certo? E mata o cara do outro lado e vê se eles droparam alguma coisa. Deixa eu até pegar isso aqui que eu não peguei ainda. Se eles droparam alguma coisa, pega que talvez pode ser o escudo. Volta e mata. Mata esses dois por quê? Porque esses dois tem o escudo e o personagem que tem o escudo pode dropar ele, tá? Então aqui tem dois do lado. Você pode ficar repetindo isso. Eu já farmei, eu fiquei ali farmando para isso, ok? Então agora o item mais simples inicial que você pode pegar é esse aqui e você já tem ele. A Ashes of War a cinza da guerra que é mais importante para nós, tá? A princípio a gente já pegou ela porque se a gente fez ali o esquema de EXP, o cavaleiro da Nazgul, né? Vamos chamar eles Nazgul ele dropou para nós a Ashes of War que a gente quer, que é esta daqui, tá? Primeira Ashes of War, a gente vai pegar três possíveis, certo? Para você escolher qual que você quer usar ou até para você alternar, que é essa Ashes of War aqui, tá? Então a gente vai usar ela você não vai usar ela aguçado aguçado aumenta a quantidade de força a quantidade de destreza ou dano você não vai usar aguçado, você vai usar padrão quando você conseguir pegar no primeira dungeon principal do jogo, que fica no final no canto desse mapa aqui no canto superior esquerdo o negócio que deixa tu escolher entre pesado ou qualidade ou aguçado sempre você vai escolher pesado, arma pesada, tá? porque ela vai focar totalmente em força o dano da tua arma você também se quiser pode escolher em qualidade mas aí ela começa a focar um pouquinho em destreza mais à frente no jogo pode ser mais interessante nesse nível como você está botando bastante ponto em força vai ser pesado isso a gente não vai fazer agora porque tem que fazer uma dungeon importante e eu não quero spoiler nada beleza? nós vamos botar padrão por enquanto e eu vou explicar porque que essa habilidade é tão boa porque essa habilidade faz isso aqui muito melhor que isso aqui o que acontece? metade do tempo que você faz isso a metade do tempo você está em iframes iframes são qual? são frames em que você está imortal enquanto esse aqui se você está desaparecido você está sempre em iframe principalmente para bosses que faz mais sentido você usar é melhor ou para grupos grandes porque você vai se mexendo rápido em grupos grandes faz mais sentido aqui eu estou viajando para caramba eu não gosto de jogar contra gente de lança porque eu sempre me perco um pouco na movimentação deles eu gosto mais de espada e eu ainda também não estou com a arma certa essa arma bate de um jeito estranho mas se a gente bater um pouquinho nele aqui ele vai falecer vamos pegar um cara de espada vamos ver isso aqui não é espada mas você pode ver é bem roubado se eu estivesse rolando eu já estava morto acabou a minha mana agora não tem como usar mais agora vamos matar esses caras aqui e vamos mostrar então essa habilidade é uma das habilidades possíveis ela é muito boa principalmente com uma arma extremamente pesada porque você vai ter uma movimentação ruim com a arma pesada e essa a rolada rola pouco enquanto aquilo ali rola bem longe ele movimenta bem mais então tu consegue às vezes até movimentar para as costas principalmente de boss e afins por causa do posicionamento em jogo esse é o primeiro que a gente vai fazer o segundo que a gente vai fazer também está lá no guia o lugar que eu falei que é aquele cara que vende lembra que tem um cara que vende Ashes of War esse cara tem uma Ashes of War que é interessante para armas bem pesadas que é a Ashes of War especificamente de grito de guerra grito de guerra aumenta em 20% se eu não me engano o dano da arma certo então é muito interessante botar ela numa arma forte então você já deixa comprado o grito de guerra e essa segunda Ashes of War possível não vou botar nessa arma porque nessa arma não é tão legal certo e agora eu vou lhe ensinar a pegar a arma do Gats beleza vai ser uma pernadinha a gente vai seguir essa estrada aqui quando chegar aqui eu continuo a história agora vamos em câmera rápida você não precisava subir ali a pedra eu só fui ver se eu já tinha feito uma coisa que eu já tinha feito muito mais que ali em cima tem um NPC que começa uma quest eu já ia deixar começada pra não esquecer depois então se você quiser subir em cima tem um NPC você solta ele batendo nas costas dele aí depois você fala com ele depois bate nas costas dele pra soltar ele aí depois ele vai aparecer em outros momentos em outros lugares beleza chegamos aqui deixa eu tirar esse aqui daqui daqui a gente agora vai atravessar todo esse caminho e vamos lá pra cima basicamente por essa região aqui tá esse é o caminho que a gente vai fazer quando chegar na próxima graça eu vou ensinar pra vocês um negócio importante de pegar pra essa build ok a gente vai usar a chave que a gente pegou ali lá atrás naquele guia de o que fazer antes pra poder abrir o local a gente vai pela direita aqui porque se você passar no meio vai ficar vindo um monte de undead aí que não morre e tal é chato pra caramba vai pela direita se você já foi em algum momento pra távula redonda não vai ter ninguém aqui se você não foi vai ter um cara ali à esquerda chamado D certo e aqui nós achamos a próxima graça ali na frente aquilo ali é um boss a gente não vai fazer aquele boss agora tá não precisa fazer ele mas naquele local ali tem uma coisa legal que é a gente pegar a gente vai botar de novo o cavalinho tem que precisar de uma chave vem aqui pelo canto direito pra tentar evitar o boss passa correndo continua aqui e agora essa última construção aqui tem umas tartarugas um cara pra botar a chave certo só precisa de uma esse aqui então aquela que você tá lá atrás e a gente vai descer pra pegar o primeiro medalhão esse medalhão aqui é bastante importante pra uma build de armas pesadas tá nenhuma dessas tartarugas de ataque esse medalhão faz o que ele recupera estamina mais rápido então a build de armas pesadas geralmente gasta muita estamina você vai pegar aqui o efeito vai botar o medalhão a partir de agora você recupera estamina mais rápido é um medalhão muito bom muito funcional aí saio é só continuar pela estrada porque se você for ver isso aqui era como se fosse uma estrada até a gente vai continuar seguindo ela só vou pular por aqui pra não ter que passar ali pelo boss e vamos continuar pela estrada se você não foi ainda pra távola redonda a partir daqui aqui você vai ir pra távola redonda tá na hora que você sentar pega aqui mas provavelmente você já foi porque se você fez a parte do XP você já vai ter ido pra távola redonda porque é nesse mapa aqui só que no outro canto segue por essa rua e agora pessoal eu vou tentar tentar pegar sem morrer a espada porque ela é guardada por dois bichos bem filho da mãe tá a gente vai aqui pro canto de cá e se você prestar atenção tem vários desses lobos que são tipo um t-rex aí lá e é naquela carroça lá quebrada que tá a espada que a gente quer então potencialmente você vai ter que fazer isso várias vezes assim como eu então se eu morrer essa vez eu vou tentando até conseguir pegar o item certo e depois vou cortar as várias mortes porque é a forma mais importante para pegar inicialmente vamos dar uma olhada aqui tem algum para cá não tem nenhum para lá de cá né deixa eu ver tem um bem ali será que a gente consegue passar dele sem nos notar não abre se pegar e morrer não é problema pessoal que tem desde que pegue desde que pegue não tem problema pegamos morreu não vem o caso pode morrer já conseguimos o que a gente queria nossa eu pensei que estava morto e vou tentar fugir ainda para não perder 7000 runas mas se perder não tem problema eu já ensinei onde vocês pegam 8000 runas em 4 voltas lá na bolinha então e de boa beleza conseguimos a arma nossa arma principal vamos sentar aqui para resetar os bichos agora a parte difícil essa é a parte difícil agora essa até agora foi a parte média a parte difícil agora primeiro a gente vai usar essa arma linda aqui como você está vendo a carga ficou pesada porque ela pesa 23 quilos tá eu acho que nem pelado tu consegue para carga média não consegue vamos ver que peça a gente consegue usar a gente consegue usar o helm o helm tem 4 em tudo esse tem 6 então a gente vai usar a perna não dá para usar armadura nem dá para usar esse elmo aqui dá para usar essa mão aqui a mão tem 1.3 o elmo tem 1.4 um pouquinho mais vamos ver se dá para usar mais alguma coisa não por enquanto a gente não vai usar mais armadura tá na hora que você colocar mais pontos em ter na cidade quer chegar até 20 pelo menos você vai poder usar um pouco mais de equipamento mas não importa porque agora você tem essa ignorância aqui para brincar e se você quiser você pode apertar triângulo ou y apertar o botão do lado que ataca que é o botão direito no caso e você pode usar com duas mãos ainda que faz ser mais ignorante ainda o dano certo essa habilidade é inútil dela então você não vai usar ela mas vamos ver aqui 700 de dano é muito dano tá é muito dano em três golpes agora nós vamos botar aquela habilidade de movimentação rápida nessa aqui então a gente vai pegar cinzas da guerra vamos pegar a habilidade que estava aqui na espada grande do lord vamos desequipá-la desfazer o aprimoramento voltar para a mão primária e vamos aprimorar com a habilidade de passo do cão de padrão né porque a gente quer manter isso se você apertar com o botão forte ele dá um golpe forte assim que é ignorante hein de novo de novo coisa cavalar hein e como sempre a gente vai usar esse tipo de movimentação aqui para se posicionar para dar os golpes fortes tá pessoal você ainda pode teoricamente se defender com ela agora a gente quer ir num lugar mais ou menos por aqui tá então eu vou botar aqui uns três coisas que é por aqui vai ser na correria pessoal vai ser na correria forte não deu para pular dessa altura eu vou ter que achar uma posição melhor para pular vai ser na correria forte acho que ali dá para pular acho que vai sair aqui do lado estaca de maricá acho que é aqui do lado vamos ver é aqui do lado mesmo a gente vai passar por aqui correndo tentar pegar o nosso corpo porque esses bichos aí são o diabo tá nosso corpo tá lá em cima porque a gente morreu aqui vai ficar o set calar não tô afim de fazer isso agora vem por trás vem por baixo vai indo você não vai tentar pegar nada por aqui que esses bichos são muito fortes a gente quer achar um forte certo tá vendo lá o forte é lá que a gente vai ou melhor a gente vai primeiro na naquela graça que dá para ver já daqui lá na direita lá tá vendo a gente vai primeiro na graça você vai morrer algumas vezes daqui até lá tá fica tranquilo a gente precisa a parte difícil vai ser matar o que a gente tem que matar lá dentro não é um boss é basicamente um mini boss ele não tem nem life de boss certo mas é um inferno de matar só que habilidade de movimento ajuda bastante passa por aqui e essa habilidade ele vai ficar soltando até o fim do tempo até a gente morrer basicamente sobe aqui não entra até porque não dá tá fechado droga tem que passar por trás se a gente morrer morreu tá aquela história a estátua de maricata aqui tem tem um cara aqui e morre em dois hits vamos ver se eles vão parar de fazer isso aí agora vocês vão ver qual é o problema dessa área tá é aquele cara lá aquele ali é o problema pessoal ok do lado de cá tem um cara a gente pode atravessar aqui e matar ele ou jogar ele lá embaixo ele vai estar ali embaixo na hora que você fizer senão você não mata ele de primeira dava pra ter ido em câmera lenta enfiado a mão na cara dele mas agora a gente vai tentar tentar sobreviver a esse cara eu preciso primeiro matar o outro cara e eu acho que eu tenho que o certo era ter dividido melhor a eu só tô com uma e eu precisava de mais eu vou voltar pra graça pra dividir dois e dois porque é importante e também eu acho que dá pra pegar mais uma última graça visitada porque se eu não me engano a gente já pegou duas a gente começou com uma e a gente pegou uma quando subiu né isso mesmo então já vamos aumentar os nossos portes adicionar um adicionado uma carga vamos ver se dá pra aumentar o quanto faz aumentou que a gente pegou também lá na igreja agora não tem nada agora vamos distribuir a gente quer pelo menos dois quatro agora ficou um número bom agora eu não entendi ele tinha que ter me perguntado na verdade não ia ter ido direto pra estátua eu tenho que estar lá dentro do boss pra contar a estátua bizarro não tá então vamos correndo pegar o corpo sem nada aqui não tem nem rune eu acho não agora a gente desce aqui a gente vem pra cá puxa pra cá os golpes de espada longa muitas vezes são tão fortes que eles não não deixam tu entrar em em efeito de queda é muito louco fica com uma poise muito grande cara tá vindo lá de trás eu não vou nem perder meu tempo ele tá me vendo acho que não pior que não morreu pensei que ia morrer pensei mesmo bom que tu perde ui comecei por aqui tem que ir pelas costas tem que fazer duas vezes virar nas costas e bater nele de lado ele vai te acertar por causa da velocidade que tu ataca esqueci disso se tivesse uma arma mais rápida não agora sim agora tá na estaca de malikah eu e e Vamos lá. 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 Que tá ali A gente vai lá pra aquele canto lá Vamos lá Tá ouvindo um lobo? Então O lobo é um NPC Que fica lá em cima Tá vendo? Depois que você escuta ele, você pode voltar Tem alguma coisa me seguindo? Não tô conseguindo abrir o mapa Pronto Ó, abrimos o mapa Depois que você quiser, você pode voltar lá na igreja de Elé Falar com o mercador Ele vai te ensinar como fazer pra falar com aquele NPC ali, tá? Aqui também tem um urso, mas ele tá dormindo Então a gente vai desmontar Porque é aqui que a gente vai pegar o que a gente quer Deu urso dormir, não é aquilo ali, mas Já serve, como diz o outro Já vamos pegar aqui também Que é só a pedra da forja Dois E também vai ser usada Pela gente daqui a pouco Tem um mega urso dormindo aqui Se ele acordar como foi agora Você pega e entra aqui correndo Porque é aqui dentro que você quer ver, tá? Importante entrar aqui Pra pegar esse medalhão aqui Você só pode usar o medalhão por vez E eu diria que no começo você vai usar O medalhão De Estamina Por quê? Porque o medalhão de estamina funciona pra 3 ashes of war Esse medalhão que eu peguei agora Que eu ensinei vocês a pegar Ele funciona especificamente Pra aquela em que você usa o golpe carregado Que você sai correndo E Pula E levanta a espadada, tá? Isso aqui aumenta o dano daquele golpe Dos outros 2 ashes of war Não aumenta Certo? Agora a gente vai sair daqui Ok E nós vamos lá Pra cabana da colina da tormenta Que é onde a gente falou com a guria lá Que nos deu as geleias lá Basicamente os Os jellyfish Certo? E fica lá perto da primeira Da primeira dungeon É Do Da história Eu diria pra vocês não fazer a primeira dungeon da história Antes de fazer Todos esses dois mapas aqui Tudo que vocês puderem, tá? O vermelho não O vermelho é uma área mais Mais level do que essa aqui Então faz esses dois lados aqui do mapa E depois desce aqui pra Whipping Tem bastante coisa interessante Vimos aqui Entra no cavalinho A gente quer vir mais ou menos Por aqui E depois a gente vai vir pra esse lado direito aqui Pra manipular um Manipular um Vamos fazer o seguinte Quando você não sabe onde tá as outras Você bota todas assim E tira elas Pra manipular um troll pra quebrar uma estátua pra gente, tá? Se você não manipular Ela não tem como quebrar A gente vai mais ou menos aqui Eu vou por dentro aqui Pra não Não ligar, digamos assim Os Os outros personagens E aqui a gente vai pegar Três pedras da forja Um Certo? Agora que a gente pegou Três pedras da forja Junto A gente vai lá pro canto do mapa Aonde você vai achar Vários trolls Não é o troll Não é o troll que tá aqui à direita Se você olhar ali Tem um troll Não é aquele ali, tá? A gente vai continuar Vindo pra cá Procurando Aqueles trolls ali, ó Tá vendo? Tem um troll ali Tem um troll aqui Se você ver aqui no meio Tem uma pedra Vem pra ele aqui E essa pedra tá brilhando Tá? É uma estátua Se um dos trolls Vier pra cima da pedra Ele vai bater nela Ele vai quebrar ela Ó, viu? Agora você dá a volta Pega aqui Pronto Você pegou várias pedras da forja Cinco de nível um E duas E uma de nível dois Sabe o que isso significa? A gente já consegue fazer Essa arma mais quatro, amigo E é o máximo Que você vai conseguir fazer De certeza Nessa região, tá? É muito difícil Passar desse ponto Nessa região Então você já tem aí Uma baita arma Pra terminar Toda essa parte inicial Certo? A gente agora fez aqui Não tô conseguindo Abrir o mapa Então por isso Que eu não tô indo E agora Eu vou ensinar Uma última coisa Pra você Não, vou primeiro botar A arma mais quatro Igreja de Elé Certo? Se você quiser Fala com o NPC daqui Pra continuar a quest Daquele cara lá Que você viu Em cima do coiso Vou pular essa conversa Aqui Mas você tem que falar Com esse NPC Pra ganhar os Spirit Shards Tá? Então eu vou pular a conversa Ok Eu já falei com os dois NPCs Que eu queria falar Tá? Se você falar com ele Você consegue avançar Na quest que eu te falei Lá atrás E agora a gente vai fazer Aqui Mais três A nossa arma Essa área aqui Só faz até mais três Então você faz Mais um Mais dois E mais três Vou precisar De um pouquinho Mais de runas E onde é que a gente Vai pegar a runa? Lá Na bola Sempre que você Precisa de um pouco De grana Você vai pegar Lá na bola Beleza? Vou pular Pra vocês não Precisarem ficar Assistindo isso Bem A gente já caçou Um pouco de runas Agora a gente vai continuar Upando ela aqui A arma não pode ser mais Upada neste local Não vale a pena Upar escudo O upar escudo Aumentaria o dano Que o escudo causa Você não quer bater com o escudo Então a gente vai Desconsiderar isso Marco, mas se não dá Pra upar mais E que adianta eu ter duas De nível seis Pra botar no mais quatro Se você tá seguindo Os meus dois guias anteriores Mais esse Você já abriu a mesa A mesa da graça perdida Que é a mesa redonda Tá? Então você vai lá Que o artesão Que tem lá Pode fazer os itens Até vinte e cinco Até o máximo, certo? Bom, nós vamos aqui Aqui tem um artesão Eu vou falar com esse pessoal Aqui rapidinho E vou cortar essa parte Ok Nós vamos aqui Fala com o artesão Que tem aqui Fortalecer arma Nós podemos fortalecer Ela a mais um nível Eu preciso de quatrocentos Deixa eu ver se eu tenho Devo ter Isso Pronto E agora nós temos Uma arma mais quatro Então ela tá bem Mais forte Tá, pessoal? Então o seu personagem Já tá pronto Pra você fazer Toda aquela área ali Que eu falei Que é a área inicial do jogo Inclusive a primeira Dungeon principal Última coisa Que eu vou ensinar Pra vocês É que é o seguinte Nós vamos De novo voltar Aqui Pra essa região aqui Lago Aguiu Norte Tá Por que que a gente Vai voltar aqui? Porque tem mais um Possível amuleto Que vai servir Também Pra aquele berro Que deixa você Depois usar aquela habilidade De charge Tá E fica por aqui Você vai descer Aqui pela lateral Quando chegar ali Perto da 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 ponte Certo? Você vai descer Aqui pela lateral Ali pra baixo Pra água E depois você vai Seguindo Pelo lado direito Certo? Você desce aqui Pode pular Passa reto Mesmo que saia Um bicho do mar Tá? Não tem motivo Pra matar ele Não tem nada De útil nele Passa reto aqui Entra nessa ravina Aqui Quando você entrar Isso aqui é uma dungeon O cavalo vai desaparecer Tá vendo? Viu? Descendo aqui Você vai estar Numa dungeon Vou ensinar Já a fazer isso aqui Você vem aqui Pelo lado esquerdo Aqui não tem nada Mas aqui tem Olha lá Bota Ver se dá pra usar Sem ser carga pesada Não Então vamos tirar o escudo Bota a sua tocha Pra pelo menos Ter o que usar Você vai perder Um pouquinho De dano Mas Cai aqui Eu não sei pra que Que eu abri isso aqui Cai aqui Cai aqui Se você quiser O elevador De novo É só Puxar a alavanca Aqui do lado de cá Não se joga ali Que você vai morrer Tá? Pega essa Graça Aqui de dentro Não dá pra teleportar Tá? Faça tudo aqui Você vai pegar Um monte de pedra De forja Nível 1 Que você não precisar mais Mas enfim É sempre bom Pros próximos itens Certo? Depois de pegar Esse monte de forja De nível 1 Você vai também Pegar Matando o boss Daqui Você vai pegar O tal amuleto Que eu falei Que ele aumenta O poder Dos berros Então a habilidade Não é essa aqui Quer dizer Essa aqui sim Eu acho que Ah tá Eu tô com Com a tocha A tocha não A tocha tem Não tem ataque especial Essa habilidade aqui De berro Certo? Ela aumenta O dano dela também Então pra quando Você tiver Dois lugares De Dois lugares De amuleto Você vai ganhar O segundo lugar De amuleto Assim que você Matar o primeiro Boss Daquela dungeon Especial Tá? Se você quiser Fazer uma build Exclusivamente Dessa habilidade Aqui Dessa habilidade Aqui Que é boa Você pode E vai ficar E vai dar um dano Bem bizarro Tá pessoal? Então É isso aí Espero que tenham gostado Espero que tenham curtido Vão upando Agora Eu uparia Tenacidade Eu botaria Força 40 E tenacidade 20 Tá? Com isso Você vai Já aí Poder usar Provavelmente Um equipamento Um pouquinho melhor Aí talvez Uma armadura Alguma coisa Pra não ficar peladão Mas aos poucos Você vai fazendo Aí O seu personagem Tá bom? Espero que tenham gostado Espero que tenham curtido Como sempre Eu desejo a todos Excelentes Loots Aqui nesse jogo No Diablo 2 Em qualquer coisa Que você jogue Nos vemos por aí Obrigado a todos Se divirtam muito Com esses maravilhosos Jogos que nós Apresentamos aqui E outros também Por favor Se ajudem Dentro e fora de jogo Esse jogo aqui Dá pra ser Cooperativo No Diablo 2 É cooperativo Tem vários jogos aí E fora também Pra ser um lugar melhor Um abraço a todos E fui 3 3 2 4 4 Obrigado.